Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Rapaziada, o milagre aconteceu, muita chuva, não dava pra ficar filmando os encontros, mas papai do céu nos abençoou, segurou a chuva, estamos aqui gravando rapidinho, porque daqui a pouco diz que vai chover, então vamos correr, vamos gravar aqui, mostrar um pouquinho os carangas aqui, né, encontro da GM, tem Astra, tem Blazer, rapaziada, nem dei uma olhada, já cheguei e comecei a gravar direto, mas tem uns carros bacanas aqui, a gente tá filmando pra vocês, espero que vocês curtam, bora lá matar uma saudade, porque eu acho que eu tinha quase dois meses, mês e meio, né, rapaziada, sem mostrar carro, sem ir pra encontros, sem nada, conseguimos, vamos lá, bora lá ver os carros em detalhes com vocês. Aqui, ó, temos uma bela S10 Deluxe, olha só que bonitona, rapaziada, galera aí do clube do Vortec, top, hein, já, desde já, sejam todos bem-vindos à nossa comunidade, gostou, deixa o like, compartilha, e participe aí do nosso canal, aqui, ó, já tem um esportivo aqui, ó, raiz aí, ó, é, temos Volkswagen também aqui, ó, olha só uma astrinha hatch aqui, que legal, rapaziada, ó, com teto, bonito, hein, as rodinhas brancas, ó o detalhe, da pinça, ó, onde calibra o pneu ali, olha que legal, até esqueci o nome, mas um dadinho ali, né, muito bacana, muito bacana, legal, né, rapaziada, show de bola, mais uma, blazer aqui, ó, Vortec, temos um outro astro aqui, ó, o GSI, top, hein, quem não gosta de um astrão GSI? Mais um astrão aqui, olha que cor linda é esse, todo personalizado, bonitão, né, rapaziada, um astrão azul, aí, ó, mais uma S10, beluche, outra blazer, top, hein, sangue, rapaziada, tá, tá cheio hoje aqui o encontro, ó, isso aqui já é mais moderno, ó, quem que está aqui, boa tarde, bom, tranquilo, gostando das carangas aí pra galera, ó, as rodas chegou, o laser executivo, cara, olha que lindo, tranquilo, vamos aí, né, você que é o dono do astro, do astro, não, 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 tem um rapaz parecido com você, só que é do Rio de Janeiro, eu esqueci o nome da, não sei se é verde, uma cor diferenciada ali, esse aqui é o do Brunão, galera, aí, ó, lindão, né, suspensão a ar, olha o tamanho dessas bocas, rapaziada, o homem capricha, mais um astro cinza aqui, essa cor eu acho muito top, gosto bastante dessa cor, mais outro astro aqui, olha que legal, mais outro astro pratinha, tudo adesivo do astro pratinho, do 272 o clube, olha, esse aqui tá com um aerofoil diferente, rapaziada, ó, legal, né, olha, só os astrão, temos aqui, olha, essa aqui já apareceu no nosso canal, linda, 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 zafira, né, a roda um pouco côncova, né, que é pra dentro, muito legal, olha que legal, rapaziada, bonita, né, com estiloso, com o serufole aqui, muito legal, mantena tubarão, né, que o pessoal chama, top, 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 olha a frente, que legal, rapaziada, temos aqui, a SS, a gente já filmou também, tem vídeo lá do canal, do, como que eu posso falar, olha a miniatura ali, bacana, um dos mentores, né, um dos realizadores do grupo, do Vortec, bacana pra caramba, temos aqui o astro, que é da esposa do tio boy, olha aí, que legal, teto solar, bacana, tudo black, olha que legal, fica muito bonito no prata, isso aqui, eu acho, dá um destaque, né, tudo black, é que se eu tivesse um astro prata, eu faria assim, os emblemas do black piano, que dá um destaque, fica bonito, com a lanterna escurecida, fica bonito pra caramba, olha, todo originalzinho, olha o banco, que legal, bonito, tem, 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 depois filmar direito lá, os bastidores, vem, ah, legal, olha lá, a galera tá saindo, é, e aqui, por último, o nosso amigão aqui, com o astro sedã, rapaz, se eu não me engano, é o Adriano, se eu não, não tô errando o nome dele, ele quer turbinar esse astrão aqui, olha, ele quer dar uma turbinada ali, não querendo enganar os outros, dizendo que é de menina, ô, rapaz, bonitão, né, rapaziada, tá aqui também no evento, tá preparando pra turbinar, tem ali uma, é uma F450, mas é isso aí, rolando o encontro, a galera aqui, estamos aqui, próximo da Avenida Nova, em São Paulo, próximo de Assanã, galera aqui, tudo comendo, se divertindo, batendo um papo, vamos aqui, comendo um hamburguinho, isso aí, não vi com o meu astro hoje, mas ainda vou vir com o meu astro aqui, hoje tava na correria, rapaziada, vocês sabem, gravando vídeo pra vocês, então não deu tempo, eu tive que pegar o que tinha na mão, pra chegar no horário aqui, é isso aí, galera já fazendo vídeo ali, top demais, isso aí, tio boy ali, galera fazendo uma resenha, é isso aí, galera, vamos sortear o Aéreo, vamos ver que é o Belizarro, de ganhar o Aéreo, vai ser o Thiago Exidro, aí rapaziada, sorteio, hein, olha, não, 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 não sou eu, ele é o Castelão, ele já tava com o papel na mão, se deu bem, se deu bem, ele nem tem carro pra pôr, se quiser, ele não falta ter carro pra pôr, eu só sei se ele vai colocar o OPC, aí é com ele, mas se quiser, você pode trocar pelo original, tem 50 no pizza agora, ae, 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 quem que nos ajudou aí, sempre fortaleceu, deu desconto pra galera, e tudo mais, boa, levou embora, hein, opa, é melhor, é, é, se desculpe, vai colocar dentro da brisa também, vai, 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 Toma, opa, velho, eita, eu juro que não foi em marmelada, eu juro que não foi em marmelada, pessoal, eu juro que não foi em marmelada, pessoal, vai sair pra mim, que eu não vejo, vai, que bela, vai, vai beber na água daquilo, é de quianeira, agora, vai, vai, vai beber muito, vai, 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 acordar, 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 depois do meu sorteio, depois do meu sorteio, você não precisa, para o meu sorteio, ae, e aí ó mais um ganhador aí ó adosivão aí eita porra e aí não ganhou nada Aqui ó Agora eu vou falar também, gente Esse cara aqui faz as coisas acontecer E eu acho que a gente tem que valorizar Porque não é fácil, certo? Se o cara falar assim, vamos fazer um rolê? Vamos! Não tem nada pra fazer, vamos dar um rolê Olha que da hora que está aqui Agora, vamos lá Que vai? Mais uma carenca Agora é de colocar na ela Ele já guardou a ela Agora ela vai encher de Nescau isso aí Vou até ficar pra ela aqui ó Diego! Aqui é o Diego! Aê! Mais um atendente tradicional Aê! Diogo! Quem é o Diogo? O cara tem um pole e ganhou o adesivo do Aston O Aston está vindo galera Já estou deixando guardado o adesivo Para colocar no carro novo Aí está vendo rapaziada Chaveiro pequeno Ah vai Mentira Aaaaaaaaaaaaaaa Tá chegando Já tem até o aeroporto Já tem o portão O Daniel falou que o Deus vai tocar no coração dele e vai dar um aeroporto Nada mais justo O Daniel é o cara dos originais Não sei o que ele vai fazer com esse aeroporto Só estou esperando Ó o Magno, ele está aqui Depois eu entrego para ele Aaaaaa Ele tá aqui, agora tá com ela Fala pra eles 200 no Pix Bruno Aê, Bruno Ganhou também, ó Agora vai, já colou o olho, hein Vai dois adesivos aqui Pra colocar o verbo Eu vendi a outra moto com o adesivo Do A7 Isso aqui representa um carro Gustavo, GSI Aê Vem vazando o olho Sai embora vazando o olho Sai com a mangueira boa e o adesivo E o tronco, né Tá vendo, o cara veio com o carro vazando Vai ver, cadê os caras com o carro bom? É isso mesmo Pra guardar na garagem Adriano Isso aqui é antes que você, viu Vou soltar até minha caneta Olha, olha essa caneta Eu já comprei uma, hein Aê, caramba É o Caspardinho Caspardinho Caspardinho, venha Meu Deus Camille Barreto Aê Aê Dono da máquina Originalzão Olha que legal Colocou já um filtro esportivo Espelhinho Espelhinho zoado Ó, de época Olha que legal Pode abrir aqui? Não sei se Olha que legal, rapaziada Estofamento Que diferente Os contagiro vermelho Tem a BS no lateral também Ah é? Ah, legal Colocou uma telinha, né? Olha que legal Controle no volante Do rádio, muito bacana Topzera, rapaziada Que legal Já teve a evolução, né? O nosso não tem esse aqui Esse aqui tem descanso de braço Bem legalzinho Oi? Disco traseiro ABS Você tem que ligar ele? Pode, pode ligar Deixa eu só mostrar pro pessoal aqui Olha O originalzinho, rapaziada Que ano que ele é? 2003 e 2004 Ah 2003 e 2004 Um dos primeiros, né? É um dos primeiros Não é a toa que tem o KV3 ali Ah, um dos primeiros KV3 Não quebra nem a cola Tá com ronquinho? Com alguma coisinha? Piga lá pra gente ver Pra nós ouvirmos O ronco da máquina Show, hein? 2.0, 16 válvulas Hoje não usam, rapaziada O que foi diferenciado é o filtro esportivo Muito top Isso aí Parabéns pelo carro Obrigado Linda a máquina E conserva Porque cada vez está ficando mais raro É um carro que cada vez está mais raro, né? É Isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Vamos encerrando por aqui Obrigados a todos Mais encontrão aí da GM Abraço, galera Fique com Deus Tchau, tchau Fui